E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, hoje não tô de boa, por quê? Vocês vão entender. Hoje, mano, o negócio amanheceu um dia meio estranho, amanheceu um dia meio nublado, assim, meio chuvoso, sabe? E eu preciso fazer algumas coisas, então a gente vai começar um daily vlog aqui hoje, por quê? Porque eu vou levar vocês junto comigo e também eu quero explicar algumas coisas que andam acontecendo aqui na casa. É, anda acontecendo algumas coisas aqui na casa, algumas coisas aconteceram com a moto e com o carro também. Então por isso, eu vou ter que acabar saindo com o meu primo hoje. Eu vou sair, vou levar o Jack no pet shop, vou tomar um café da manhã também. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, ó, mais esse dia. Vamos que vamos. E bom, se você não for inscrito aí no canal, ó, não esquece, já se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado, beleza? Antes, eu só preciso pegar alguém aqui pra ir junto comigo, que é o Jack. Ô, Jack! Achou ele? Achei, tá aqui, ó. Ô, Jack! Que que é isso aí, rapaz? Por onde você andou, Jack? Você me abandonou lá em cima, você não é mais o mesmo de antigamente, cara. Agora você fica aí atrás dos outros aí, ó, só porque os outros estão te dando comida. Você não é mais o mesmo não, cara. Tô chateado com você, amiguinhos. Tô chateado, você agora só pensa na comida, cara. Você só pensa na comida, você é gordo demais, cara. Eu sou gordo, carga meu de gordo. Mas o garnel tem que sair, né, seu gordo. Com sono. Gordinho, sono lento ainda. Bom, tô saindo aqui de casa agora. Vou levar o Jack junto comigo, a gente vai deixar ele lá no pet shop. Por quê? Porque o Jack, ele apareceu com uma feridinha dentro do negocinho que ele tem, aquela dobra, sabe? Do focinho dele. E eu acho que ele vai ter que tomar um antibiótico e também precisa tomar um banho pra ficar um pouco higiênico isso. Bora, 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 bora. Ele gosta desse biquinho, velho. E vocês podem ver aqui, só tá a XJ aqui hoje, né? O Audi tá aqui em casa, mas existe um segredo que eu não posso contar pra vocês ainda. E a MT não tá aqui também, ó. Vocês viram, ó. Não tem MT. Só tá a bike abandonada, aquela merda. Aqui, ó. Não tem MT. Porque a MT, galera, eu tô fazendo um negócio nela que vocês vão ver só no próximo vídeo que sair dela. Entendeu? Vocês vão ver só no vídeo que eu mostrar realmente o que eu fiz. Porque eu não posso dar muito detalhe agora, porque senão vai ser um spoiler nervoso. Mas a moto vai dar 300km por hora. É só isso que eu aviso. Por enquanto é só. Só isso. Bom, agora, quer saber? Vamos pegar o Jack. Jack! Tem que comer, Jack! Jack! Jack, eu tenho comida, eu tenho comida. Não vai querer comer, hein? Opa, rapaz, quem que apareceu aqui, rapaz? Vai que apareceu aqui o gordinho mais lindo do mundo. O gordinho. O cãozinho mais lindinho do rolê é o Jack. Vai comer, vai, vai. Vai que não é que tá saindo, tá? Se prepara. Bom, vamos lá. Só preciso colocar esse cachorro dentro do carro. Bora passear, rapaz? Bora, filho! Bora! Você vai de boa aí, filho. É, você senta aí, mano. Sossega aí. O que você tá cheirando aí? Olha a bagunça, gordinho. Sem bagunça, gordinho. Meu primo tá indo ali levar o Jack no pet shop. E depois a gente vai dar uma passada em outro lugar. Por quê? Porque eu tô instalando câmera de segurança lá em casa. Vocês viram. E ele tá me dando uma ajuda. Então a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa passar numa loja ali que vende alguns equipamentos pra isso. Pra comprar um negócio que faltou ali. Ô, Jack! Sossega, Jack! É muito bagunceiro, velho. É muito bagunceiro. Você é muito bagunceiro, sabia? Não me deixe sozinho, parça. E bom galera, deixei o Jack lá no pet shop. Voltei aqui pra casa com meu primo. Por quê? Porque meu primo tava me ajudando aqui a finalizar algumas coisas. Enquanto isso, o Jack vai ficando pronto lá no pet shop. E daqui a pouco eu vou buscar ele. O que eu queria falar com vocês aqui hoje é o seguinte. Vocês lembram aí do que que andou acontecendo aqui com a vizinhança? Meu vizinho pêbado, que andou vindo aqui na porta de casa? Opa, beleza? Opa, bom! Beleza? O senhor que deixou um bilhete aqui pra mim na caixinha? Isso, isso, eu mesmo. Ô, rapaz. Tava precisando falar com você. Beleza? Prazer, Mike. Tudo certo? Prazer. Meu nome é José. Eu moro aqui do lado. Sou seu vizinho. Sabe meu vizinho? Vem aqui na porta de casa procurar a encrenca. Opa, e aí, você que é o Guilherme? Eu mesmo. Tranquilão? Tranquilo. Suave na nave, doido? Beleza. E aí? Vale. Beleza? Oita, foi mal, velho. O aguilhete também, tá meio velho. O que que tá acontecendo aí, velho? Quer entrar aí e tomar uma coca aí? Não, não. Quer dar o tibão na piscina ali? Vocês lembram que teve o ex-dom da MT-09 que veio aqui na casa também procurar a encrenca? Aquele cara que eu comprei a minha moto nova. Ele veio aqui em casa caçar a encrenca. Você tá batendo o portão aí, pô? Olha aí, velho. Eu tô com você, rapaz. Oxi. O que você quer falar comigo? Pô, quero que você apague aquelas bolas de vídeo, mano. Hã? Apaga aquelas bolas de vídeo, ó. Às vezes vem gente aqui em casa que eu não conheço e fica interfonando ali, gritando. E, mano, eu não faço ideia de quem que é. Tipo, não recebo nenhuma mensagem antes e acabo ficando meio com medo, assim, sabe? E, tipo, com isso tudo acontecendo, eu acho que seria primordial mesmo fazer isso que eu fiz hoje, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vem aqui comigo que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não foi inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, 7 milhões, 7 é assim, né? 7 milhões de inscritos, a gente vai comprar uma moto nova no lugar da MT-09. E eu quero vocês aqui junto comigo no canal pra quando isso acontecer. Então, se inscreve aí e também, ó, pra quem não tem essa blusa ou a camiseta, vai no meu site, que tá no primeiro link da descrição. Beleza? Bom, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês a nova mudança que eu fiz aqui em casa. Vem cá, vem cá. Vocês vão ver o que que eu fiz. Sério, eu tô muito feliz. Por quê? Porque, mano, se acontecer qualquer coisa aqui agora nessa casa de diferente, a gente vai pegar no ar, meu amigo. A gente vai pegar no ar, vocês vão ver. Vem cá. Olha aqui que belezinha que a gente instalou em casa. Agora, a gente tem câmera de segurança na casa, galera. Olha aqui, ó. A gente tem aqui a imagem ali da frente. Agora, a gente tem aqui, ó, uma imagem aqui, ó, da rua. Caso alguém vier aqui na frente, no portão, a gente vai filmar a cara da pessoa. E a gente tem outra aqui, ó, que tá aqui também nesse cantinho aqui, que também filma ali na frente. Caso aparecer alguém, a gente pega no pulo. O lance é que eu vou colocar mais câmeras ainda. Por quê? Porque eu quero fazer um Big Brother. Não, porque eu quero filmar tudo aqui dentro de casa mesmo. Muita gente fala pra mim colocar uma câmera pra virar a noite aqui dentro de casa filmando. Galera, não dá pra mim fazer isso. Por quê? Porque a câmera não tem memória suficiente pra filmar a noite inteira e a bateria também não aguenta. O máximo que eu consigo deixar a câmera gravando sozinha é coisa aí de uma hora ou duas no máximo. Duas, mano, é quase impossível duas horas gravando seguido. E uma câmera de segurança grava 24 horas por dia, grava o dia inteiro. Ou seja, a câmera vai pegar tudo, 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 tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ela filma ali na frente, a qualidade. Mano, o negócio é 1080, você vai vendo. Eu vou sair daqui do meu quarto e vou ali na frente, vocês vão ver a minha cara aqui, ó, pela câmera. Que merda, hein? Vocês vão ver o jeito que fica. Ó, primeira câmera já tá logo aqui, ó. E aí, galera? Suave? E, mano, essa daqui, ó, pega muito bem. Caso o nosso vizinho safado venha aqui, ó, vai pegar ali no pulo, no pulo. Só o sol aqui na minha cara, que tá até doendo a cara de tão sol que tá. Mas, enfim, vamos sair aqui pra fora? Vem aqui, vem cá, vem cá. Aqui, ó, já tem outra. Aqui, você saca dessa câmera aqui, ó. E o sol na cara tá arrebentando ainda, mano. Tá até doendo o olhinho aqui. Não dá pra ficar olhando muito pra cima, não. Ó, a gente tem outra. Bem aqui, assim também, ó. Que tá por aqui. Quer ver? Essa aqui, ó. Oi, gente. Tudo bem com vocês, entendeu? Ali, ó. Tá filmando. Tá filmando o negócio. Então, tem essa, aquela e essa daqui. Três câmeras aqui, né? Só pra pegar a frente. Fora as outras que tá instalando ali dentro. Essas outras ainda não ficaram prontas, tá? Ainda não tá 100% pronto. E por isso, eu não tô mostrando aqui na filmagem. Porque não tem porquê eu mostrar pra vocês o negócio sem funcionar. Tem que mostrar, sim, funcionando. Mas, aqui pra dentro de casa, já vai vir, acho que mais três ou quatro câmeras. Vocês vão ver. Vai ficar um negócio top. E bom, vocês viram o jeito que o negócio ficou. Agora sim, a gente tá seguro. Agora sim, o negócio ficou top. E assim que ficar pronto o restante que eu falei pra vocês, eu vou pegar e vou mostrar. Vou filmar pra vocês. Quer dizer, as câmeras vão filmar, né? Porque agora as câmeras de segurança que eu vou espalhar pela casa vão filmar 24 horas sem parar. Vai ficar zica o negócio. Vai ficar louco, louco. E bom, galera, vocês viram o jeito que ficou. Mano, ficou muito top as câmeras. Só que ainda tá faltando coisa. Eu ainda acho que eu preciso colocar algumas câmeras lá pro fundo de casa. E eu tô pensando, seriamente, em colocar um monte de câmera, igual eu falei pra vocês, pela casa inteira. Vai depender aí do que vocês comentar. Algumas eu já vou instalar, além dessas três que eu mostrei pra vocês. Algumas eu vou instalar mais pela minha segurança, sabe? Pra ficar um negócio bem top assim. E bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente fraga alguma coisa louca aí nessa câmera de segurança que a gente colocou aqui em casa. Lembrando aí, ó, pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no meu site. Que tá no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 0x1 que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.